64% da capacidade do nosso cérebro, que é um estudo da inteligência emocional, ela está rodando todos os nossos eventos no piloto automático. Olha só que interessante. Nós temos cerca de, olha que eu vou te dar um dado. Nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil, mais ou menos, pensamentos por dia, tá? 70 mil. Olha o que eu vou te dizer. 98% de todos esses pensamentos é igual ao que você teve ontem. Então o que você está criando hoje? Nada. Você está criando exatamente a vida de ontem. O que é que eu repito? Você tem cerca de 70 pensamentos por dia. 70 mil pensamentos. 60, 70, 80 mil pensamentos. Eu acho que eu tenho uns 200 mil, porque eu penso o tempo todo. Beleza. Só que 98% do teu pensamento hoje é igual a ontem. Então praticamente você mudou 2% da tua vida. Gente, quando eu aprendi isso, eu dei um salto na minha vida que foi algo surreal. Porque eu passei a todo momento pensar diferente, fazer um roteiro diferente, andar na rua diferente, num restaurante diferente, botar o relógio no outro pulso. Eu passei a pensar o que mais eu quero. Ah, eu quero esquiar na neve. Eu quero ir nesse restaurante. Coisas que eu nunca tinha pensado, mas eu tinha que ampliar minha capacidade, meu poder de consciência. Entendeu? Então a mente, ela não distingue o que é real do que não é real. Uma lembrança, um acontecimento no presente, no passado, pra mente é a mesma coisa. Então se eu tô ali pensando, ampliando os meus pensamentos, pra mente eu estou vivendo aquilo. E se eu tenho um sentimento naquele momento de felicidade, eu estou emitindo felicidade, eu vou receber mais motivos de felicidade. Porque o semelhante atrai semelhante. O igual atrai o igual. Não há como... Vocês viram pela sintonização, né? Da metáfora que a gente deu antes. Então toda vez que a gente imagina uma situação, nós estamos colapsando a realidade. Justamente porque o cérebro, ele não consegue distinguir o real do imaginário. Quando nós desejamos algo, nós estamos colapsando. Mas nem sempre os nossos desejos, naquele momento, nem sempre naquele momento eu estou tendo uma intenção, um desejo. Eu posso estar reclamando, eu posso estar preocupado. Porém, pra mente não importa. Quando desejamos algo, nós estamos colapsando. E o colapso acontece quando eu emito uma emoção. O que é uma emoção? É um sentimento em ação. Uma emoção em ação. Então é quando eu emocionalizo. Quando eu pego aquela imagem e eu coloco ela em movimento. Então, nem sempre os nossos desejos, eles são materializados. Eles são criados, eles são fabricados. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos destruindo, evaporando, desprogramando nossos sonhos, desenterrando os nossos sonhos. Nós estamos impedindo com que eles aconteçam. Por quê? Porque quando você coloca uma frequência de medo, de tristeza, de culpa, de vergonha, de depressão, de vingança, de julgamento. Quando você vibra numa frequência que te impede que esse desejo se realize. Que é na física quântica o que chamamos de efeito xenão. O efeito xenão é a paralisação do decaimento atômico do átomo. O que que significa? Eu tenho um desejo. Então eu tenho uma onda que porta o meu desejo. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo, tá? Deixa eu só dar mais um exemplo assim, ó. Apatia, apego, culpa, resistência, tristeza, julgamento, reclamação, pessimismo. Todas essas frequências de contração, ela cria o efeito xenão. Ela paralisa o processo de manifestação daquilo que você deseja. E quando você solta, quando você tem fé, quer dizer, né? Quando você está chegando, quando você... Quando aquilo que você quer está chegando pra você, você vibra na frequência de energia alta. Ó, quando você solta, quer dizer que você tem certeza que aquilo já é teu. Eu tenho coisa na minha vida que eu não tenho nenhuma dúvida, que já é real. E eu nem tô desejando isso nesse momento. Mas dentro de mim, não tem nenhuma dúvida que eu vou viver isso. Não existe 1% de dúvida. Então isso já é real. É só eu decidir um momento de intencionar aquilo. Então todo o nosso trabalho é tornar possível os nossos sonhos. Porque a mente cria tudo aquilo que ela compreende como possível. Durante muitos anos da minha vida, fazer 1 milhão de reais, dando um exemplo de dinheiro, era algo impossível. A minha mente não conseguia, porque ela entendia que era impossível. Todo o meu trabalho, dia após dia, era aumentar as probabilidades. Eu tenho infinitas possibilidades, mas eu quero fazer 1 milhão. Então eu não tenho mais infinitas possibilidades porque eu decidi 1 milhão. Então eu tenho um desejo, ele colapsa com as infinitas possibilidades. Ele gera uma interferência construtiva. Então eu não tenho mais infinitas possibilidades porque eu desejei 1 milhão. Eu tinha, podia ser 10 milhões. 1 bilhão. Então você tem a física das infinitas possibilidades. Você tem infinitas possibilidades pra tudo que você quer nesse momento. Né? Tá em superposição quântica. Todas as versões de você mesmo e tudo, todo o universo à sua disposição. Qual carro que você quer ter? Você pode ter todos. Até o momento que você deseja. Ah, eu quero a BMW. Ah, eu quero esse aqui. Agora não é mais infinitos carros, agora é a BMW. Enquanto você manter energia e foco aqui, você tá tornando isso real. Então voltando. Eu tenho a onda, metáfora, do meu desejo. Vamos simular aqui a imagenzinha do meu carro. E ele colapsa com a onda do vácuo quântico. A onda das infinitas possibilidades. Colapsou. Então eu tinha infinitas, eu quis a BMW ou eu quis 1 milhão. Beleza. Agora se tornou uma probabilidade de isso se tornar uma realidade da minha vida. Então a onda das infinitas possibilidades se restringiu. E a partir desse momento que eu escolhi, que eu desejei, que eu senti, todo o meu trabalho é aumentar as probabilidades. Cada ação que eu tiver, cada alinhamento, cada ação, eu estou aumentando mais 10% de probabilidade. Aí de repente eu quero 1 milhão. Vamos lá, por exemplo. É só uma metáfora. Aí eu participo de um projeto que tem a expectativa de fazer esse faturamento. E eu faço um curso. E eu tenho um final de semana onde eu tenho que escolher. Ah, eu posso ir pra praia? Como eu posso fazer um treinamento? E eu escolho o treinamento. Eu aumentei mais 20% das probabilidades de isso acontecer. E aí de repente eu contrato um sócio porque ele tem um conhecimento que eu não tenho. E eu aumentei mais 10% das probabilidades. E aí de repente, entenderam onde eu quero chegar? Vamos pra um outro exemplo. De repente o teu sonho é ter uma alma gêmea. Ok? Você tinha infinitas possibilidades. Você podia ficar solteiro, você podia ser tia, você podia se relacionar com alguém. Beleza, você tem infinitas possibilidades. E aí você escolheu viver algo. E você precisa com quem? Quem é essa pessoa? Como? Como ela é? Não é quem é ela. É que eu quero viver. Qual o sentimento que eu quero ter nessa relação? Então, eu tenho infinitas pessoas, mas eu escolhi. Essa pessoa aqui. Então, colapsou. Agora, eu tenho uma probabilidade de isso ser real ou não. Eu preciso aumentar as probabilidades pra eu poder tornar a realidade e encontrar a minha alma gêmea. E aí vamos lá. Vamos pra alguns exemplos. O que eu poderia fazer? Primeiro, eu preciso me curar. Porque eu vou atrair, criar, acessar o que eu sou. Se você quer amor, você precisa ser amor. Se você quer carinho, você precisa ser carinho. Se você quer fidelidade, você precisa ser fidelidade. Se você quer honestidade, você precisa ser honestidade. Então, eu começo a me curar, eu começo a me transformar. Eu começo a aumentar as probabilidades de conhecer pessoas. Então, pra isso, eu preciso conhecer pessoas. Entenderam? E cada ação que eu tenho, uma cura, uma ação pra que eu possa conhecer alguém, me permitir conhecer alguém, eu estou aumentando as probabilidades de isso se tornar realidade. E quando eu aumento acima de 50%, 70%, isso já é realidade. Acima de 75%. Porque os outros 25% é o teu sistema harmônico de ter certeza que isso já vai, que isso já é real. Enquanto você simplesmente desejou, não há nenhuma segurança que isso se materializa. Para se materializar, você tem que aumentar as chances, entrar em fase com o universo. Você tem que aumentar as probabilidades. Quais são as tuas ações? Qual o livro que você tem que ler? O que você tem que aprender? Onde você tem que ir? Com quem você tem que falar? Você não vai aumentar nenhuma probabilidade contando historinha? Assistindo televisão. É a tua ação que torna você o ser que precisa viver a experiência. A probabilidade acima de 50%, acima da metade de chance de se realizar, é quando você passa a viver aquilo como se já fosse realidade. E aí, você entra em ressonância com aquele sonho que já é real, para que ele se materialize aqui. Então, olha lá para o teu sonho. Olha lá, qual que é o teu sonho? Você escolheu. Você tem que aumentar a chance de ele se tornar realidade. Quando você passa a ser, neste momento, a viver, a sentir, a experienciar, se vestir como, estudar como, falar como, agir como, se tudo isso já estivesse na tua vida, é que você vibra na mesma frequência em que ele está. Você acelera as probabilidades. Você aumenta as chances, os percentuais, para vibrar na mesma frequência. E aí, entra a lei de Newton. Para cada ação, existe uma reação vindo em sentido contrário, em tua direção. A cada passo que você dá, tem uma ação em tua direção, para que você dê um salto mais rápido em direção ao teu sonho. Que é exatamente o que eu falei, é aumentar as probabilidades. Então, quando você restringiu, quando você fez a interferência construtiva, a própria fenda dupla mostra, né? Todas aquelas franjas lá são as infinitas possibilidades. Então, quando você fez a interferência construtiva, todo o teu trabalho para aumentar as probabilidades, é se tornar aquilo que você quer, como se você já fosse. E você não vai conseguir isso se você tiver um lixo dentro de você. O que você vai resistir, o que você vai ter ansiedade, tudo aquilo que eu falei. Então, quando você precisa aumentar essas chances, a forma como aceleramos isso é limpando o teu campo, limpando todo o lixo, todas as emoções negativas, todas as frequências de contração, que é todas abaixo de 200 hertz. E aí, você tem que realmente pensar nesses decretos que a gente faz, né? Porque, quem eu estava falando, quando a gente solta, quando você passa a vibrar realmente na certeza de que aquilo que você quer já é teu, você passa, ó, coragem, aceitação, certeza, confiança, amor, alegria. Então, o que acontece? Acima da coragem, nós temos a frequência, frequência de expansão, de expansão da consciência. Então, significa que essas, quando você passa a vibrar nessas emoções, elas te empurram. Elas vibram numa frequência superior e faz com que tudo aquilo que você está pensando, que você está sentindo, seja materializado de uma forma mais rápida. Estou procurando aqui um e-book que a gente tem nos e-books, tá, gente? Então, por exemplo, você vibra amor. Como a frequência, ela é de expansão, é como se ela duplicasse a frequência dela. Ó, tá comprando, a gente tem as tabelinhas no e-book, ó. Depois eu vou falar deste... E aí, toda a explicação, né? Tem bem direitinho a explicação de todas as frequências, é isso que eu estou procurando. Então, o que acontece? Você tem que sentir, você tem que sentir, deseja e solta, que é o alinhamento, né? Então, seria o quê? Eu desejo, pensamento, de novo, é sempre um alinhamento, né? Eu chamo de um alinhamento sig-sigma, que é um alinhamento de planetas, né? Porque nós somos o universo. Então, é como se fosse um alinhamento planetário, sig-sigma, é o nome que eu chamo, né? Como se fosse um alinhamento planetário, um alinhamento cósmico. Então, eu tenho... Eu ensino isso no aula com criação. Então, eu tenho o meu desejo. Então, eu desejo. Eu sinto. Pensamento, deseja. Sentimento, sentimento, sente. Universo, solta. Entenderam? De novo, a gente está no alinhamento. Então, desejo, sinto e solta. Para que o nosso pensamento se concretize na matéria. Para que, na verdade, seria o seguinte. Para que o nosso pensamento, ele crie, ele entre em ressonância com a energia necessária para a materialização. Então, quando eu solto, é que o meu desejo, ele vai atrair, ele vai imantar, ele vai magnetizar toda a energia necessária para ele se manifestar. Fazendo sentido? Então, vocês perceberam, o mais importante é o tempo todo a gente está mente, coração, universo, alma, espírito e corpo. Micro, macro, localidade. Cosmos, multiverso. E aí, a gente tem desejo, sente e solta. Para que o pensamento se concretize na matéria. E quando, por exemplo, quando você deseja um cargo, ele ainda é uma energia, ele é uma onda. E ele vai receber energia dos eventos que vão acontecendo na tua vida, até esse pensamento, essa forma pensamento, energia, se tornar matéria. se a gente coloca pressão, se a gente coloca pressão, se você coloca ansiedade, se você duvida que vai acontecer, a gente descolapsa a função de onda. Lembra que fez o choque, colapsou? Então, você descolapsa, você anula, você anula, quando você está aqui em contração, você anula, você obstrui, não há campo de vibração, porque não tem campo, então você anula. Então, o campo atratou, ele é acima dos 200 hertz. Então, quando a gente está na dúvida, na ansiedade, eu gero o descolapso da função de onda. E aí, é necessário colocar prótons, nêutrons, elétrons, novamente. O que isso quer dizer? O meu sonho é feito de átomos? E átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons? No núcleo do átomo, a gente tem bós de Higgs, a gente tem os quarks que se dividem em quatro. Mas o núcleo é feito de energia. Então, o meu pensamento é energia, o carro que eu desejo energia, o dinheiro, aquele um milhão é energia. Eu só preciso fazer isso vibrar para se materializar, se tornar matéria. E o que dá energia ao meu pensamento, o que dá energia à imagem do meu carro, é a frequência que eu emito. E aí